Aqui, acalouradas, o assunto é traição. Você perdoaria uma traição? Continuaria muito bem o seu relacionamento? Caso descobrisse que foi traído, que foi traída, um dos casos mais famosos da mídia foi o do carro da Giovanna Eubank com o Bruno Gagliasso. Olha aí o casal. A atriz perdoou essa traição depois que uma mulher disse que ele era pai do filho que ela estava esperando. Aí o casal se separou, eles ficaram meses em casas separadas, mas aí logo após o exame de DNA comprovou que ele não era o pai, mas que tinha acontecido realmente a traição. Aí eles resolveram reatar a relação, ela perdoou essa pulada de cerca do ator, e eles estão juntos até hoje, adotaram crianças lá na África, agora ela está grávida. Mas o que faz alguém perdoar uma traição? Assunto aqui para o quadro Descomplica. Marcos Lacerda, boa tarde. Já deu tanta confusão nesse estúdio, esse tema. Mas vamos começar. Como diz a gente no interior, pelo começo, o que leva uma pessoa a trair? O que leva uma pessoa a trair é uma questão dela, não é a culpa de quem foi traído. E é preciso deixar isso claro. Não interessa o argumento. Ah, eu lhe traí porque a gente não tinha uma boa vida sexual. Eu lhe traía porque você não tinha paciência comigo. Eu fui buscar na rua o que eu não tinha em casa. Nada disso justifica. Porque o outro poderia ter chegado para você e dito, escuta, eu não estou feliz com a nossa vida sexual. O que é que a gente pode fazer com isso? Isso seria ter dignidade. Agora dizer, eu fui buscar na rua porque eu não tinha em casa, poupe-me. Se eu tenho uma relação com alguém, eu preciso conversar com esta pessoa sobre o que quer que eu esteja sentindo. E se eu estou sentindo necessidade de trair porque eu acho que o outro está fazendo alguma coisa comigo, que eu comunique a esse outro que está vendo para que o casal tente resolver. Não se resolve as coisas de um casal na rua com outra pessoa. A falta do casal vai ser suprida lá de fora, né? Exatamente, não faz sentido. O outro argumento muito, como é que... Porque o homem, quando é questão do homem, o homem tem necessidades fisiológicas, biológicas, a gente não consegue resistir. É, os homens estão inundados de testosterona, que é o hormônio do desejo que eles têm que trair. Mas aí, olha, a matemática não fecha. Porque se todo homem quer trair e as mulheres não têm essa vontade, com quem os homens estão traindo? Entre eles? Alguns talvez, mas não todos. Então, desejo de homem não é diferente de desejo de mulher. Agora, a forma que os homens são educados é diferente da forma que as mulheres são educadas. E as mulheres são educadas para conversar, para dialogar, para entenderem, talvez, até a função maior de uma família, mais do que o homem. E o homem é educado para dizer, você só é homem se pegar todas. Isso é uma questão educacional, isso não é uma questão biológica, não. Ou seja, argumento derrupado, né? Também. Essa história. Agora, falar de traição e falar, muitas vezes, de perdão. Né, Marcos? E aí, cria-se uma armadilha. Porque nessa coisa de perdoar uma traição, tem uma armadilha. Muitas vezes, as pessoas acham que perdoar uma traição significa ficar com o traidor. Não significa isso. O que você tem que ter cuidado é para não criar uma armadilha mental para você. Às vezes, você não se sente capaz de viver sem aquela pessoa e, por isso, você não deixa ele ir mais do que isso. Às vezes, você tem vontade de se vingar. E aí, você fica vivendo com aquela pessoa para ficarem se maltratando, se machucando. Então, se alguém lhe traiu, você pode até perdoar, e deve perdoar, mas perdoar a pessoa para que você fique livre desse peso. Agora, se você vai continuar com a pessoa ou não depois disso, aí você decide. Agora, não perdoar é ficar colado, é ficar preso à pessoa. Porque eu posso ficar preso por amor, mas eu também posso ficar preso por ódio. Então, se você não vai ficar preso à pessoa por amor, não fique por ódio. Perdoe e deixe ir. Mande embora e refaça a sua vida. A Amanda de Moçulmago, ela compartilha aqui a opinião dela. Na minha opinião, se quer estar solteiro, que fique solteiro. Mas quando esse dia entrar em um relacionamento, seja casamento, namoro, tem que respeitar, e esse respeito ser um ao outro. Essa de que a carne é fraca não existe. Se traiu, é porque nunca teve amor de ambas as partes. Ou pode até ter tido durante um tempo, né, Marcos? Pode ter tido amor. Precisa a gente ter atenção para não generalizar. A gente, quando fala do humano, nunca é um motivo só. Quando a gente entra numa relação, a gente não entra sozinho, a gente entra trazendo a história de vida da gente. Então, por que o outro traiu, na verdade, nem importa tanto. Importa é o que é que essa traição fez comigo e o que é que eu quero fazer com esse meu sentimento. Só tenha muito cuidado, isso é que eu acho importante, para não ficar preso à questão da vingança. Porque aí você vai ficar preso ao outro da mesma maneira como se fosse casado. Isso não adianta. Uma situação mais recente, advinda da evolução da tecnologia, da facilidade de comunicação, é justamente a chamada traição virtual. E é uma dúvida de uma telespectadora. Ela está no relacionamento há mais de oito anos, só que ela nunca teve uma prova de ter sido traída. Mas ela fica sempre insegura, porque encontra muitas vezes conversas do marido com outras mulheres nas redes sociais. O que fazer? Bom, primeiro você vai ter que conversar com esse homem e dizer o que é que isso significa para você. E depois, se esse homem não dá a mínima para o que isso significa para você, você vai ter que pensar o que é que você quer fazer com o seu sentimento. Agora, com relação à traição virtual, uma coisa é eu estar olhando uma foto. Até porque olhar uma foto ou imaginar uma foto, eu posso fazer, não preciso da tecnologia. Agora, se eu estou dialogando, se eu estou trocando com outra pessoa, mesmo que eu nunca tenha visto essa pessoa, eu estou quebrando um acordo que eu fiz com a pessoa que eu estou. Se esse acordo é um acordo de que só existiremos eu e você na relação, eu estou me comunicando com outra pessoa, isso é sim uma traição. Converse com o seu marido, diga como você está se sentindo e se ele não dá a mínima para como você está se sentindo, se pergunte o que é que você quer fazer com a sua vida. Kelly Dias, do bairro do Bessas, já está no bairro do Bessas. Ela diz a seguinte, Marcos, depois da traição, mesmo querendo perdoar, como fazer agora para curar a desconfiança que muitas vezes fica pairando, né? Isso também é uma coisa importante, porque se você perdoa, perdoe. Zero jogo, né? Zero jogo. Agora, também não acho que a relação vai ser igual. Quando uma relação se parte, mesmo que você continue, será uma nova relação. Vocês vão fazer uma outra relação, porque como você via aquela pessoa, você já não vê mais, o seu olhar muda. Não quer dizer que isso não possa continuar. para algumas pessoas até pode, mas é uma nova relação, de um novo jeito, e com uma outra pessoa, porque essa pessoa agora você sabe que é capaz de lhe trair. A anterior você achava que não. É isso. Marcos Lacerda, sempre muito bom papiar com você aqui. Obrigado, Kelly. Boa semana. Para a gente. E outro dia a gente conversa sobre outros tipos de traição, porque a gente está falando aqui só de homem e mulher, mas existem tantas outras, né? Até aquelas que você faz com você mesmo. Aham. Né, amigo? Isso mesmo. Beijo, Marquinhos. Até...